Estamos aqui com a Andrea, que trabalha em uma empresa de comunicação, e vamos entrevistá-la. Andrea, você poderia nos contar como é o processo de manter a boa imagem do McDonald's conciliando uma indústria de fast food, meio ambiente e saúde? Eu acho que esse tipo de conciliação é muito possível, até porque a gente está falando de uma marca que é super democrática, que conversa com milhares de consumidores todos os dias. E, então, o bom vizinho vem ao encontro do colchão reputacional dessa marca. Então, na medida que você faz projetos... O bom vizinho, na verdade, conversa com a mensagem exatamente da marca, que é você retribuir à comunidade aquilo que ela oferece para você. E isso é uma coisa de décadas. Então, muito mais do que é o que eu vou falar na palestra, muito mais do que você ter manchete de jornal, muito mais do que você ter um reconhecimento do público externo, é você ter um reconhecimento comunitário. Isso é um colchão que você tem que construir sempre. Você não pode achar que já construiu, é uma construção contínua, mas que traz um colchão reputacional muito forte, o que a gente chama de poupança de reputação. Então, sim, a minha resposta é sim. Dá sim para conciliar. Se pertencer a um segmento de serviço rápido, não quer dizer que você... Eu não diria que é um conceito negativo. Ele é um segmento. E o mais importante, independentemente do segmento que qualquer marca pertence, é ela ir ao encontro dos seus públicos, do que a gente chama dos seus stakeholders. Isso é o mais importante, independentemente do segmento onde você atua. O programa Bom Vizinho, ele atua na área da cidadania e desenvolvimento social, sendo uma iniciativa sustentável. Hoje em dia, é comum a gente ver que muitas empresas, elas usam o Bom Vizinho, esses programas sustentáveis como marketing. Por que o Bom Vizinho não é divulgado, ele não é usado assim, falado para todo mundo, nem todo mundo conhece? Então, é aquilo que eu falei. Pode ser que ele não esteja numa grande headline, numa grande manchete de jornal, mas ele é conhecido por muitas pessoas que são beneficiadas ou que interagem com esses programas. Para você ter uma ideia, é uma média de 20 ações por dia. Só no ano passado foram 7 mil ações. Então, discordo, acho que muita gente conhece. Pode não estar nos meios de comunicação, e aí é muito mais do que uma campanha de marketing. É o que a gente chama do marketing invisível. Eu ter um consumidor, eu ter uma comunidade que efetivamente reconhece uma marca, é tão ou mais importante do que eu colocar um anúncio para um monte de gente ver. Porque essas pessoas vão ser, vamos dizer assim, vão dar um endosso legítimo, porque elas vivenciam e visualizam o que está acontecendo naquela comunidade. Sabe-se que o McDonald's está presente em muitíssimos lugares. Como se conduz o despertar dos colaboradores sobre um desenvolvimento social voluntário a partir da comunicação interna, e como envolver uma boa parte dos restaurantes sobre a mesma proposta, alinhando os diferentes contextos em que os restaurantes estão? Aí entra uma coisa, que aí a gente vai falar de comunicação mesmo. Você não pode pensar num planejamento se você não conhece a sua audiência. E você não pode falar em planejamento se você não conhece sobre o tema. Então, é muito comum, e até é um erro muito comum, você ir logo para a parte tática. Ah, eu tenho que fazer um... eu tenho que engajar os funcionários, eu tenho que fazer um trabalho comunitário. Ah, então, vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos plantar árvore, vamos fazer alguma coisa nesse sentido. Não, primeira coisa, vamos parar e vamos entender quem é essa audiência. Vamos parar e pensar o que é trabalho comunitário no Brasil, o que o brasileiro respira, como que ele vê o olhar para o próximo, que é muito diferente de um norte-americano, que é muito diferente de um europeu, etc. Aí sim você faz o que a gente chama de tailor-made, você faz uma ação que vai efetivamente ao encontro da necessidade da marca. Aí o engajamento é muito natural, porque aí você está falando verdades que aquele público reconhece. Tchau. E aí E aí O que é isso?